A gente está de volta com o assunto de como falar de sexo com seus filhos. A gente estava falando aqui que na nossa geração a gente brincava de médico, tomava banho juntos e dormíamos juntos e não tinha a malícia. Era raro, era mais realmente pela brincadeira e que hoje isso não acontece. Até porque eles assistem na internet tudo isso. É, a internet é algo que os pais têm que controlar, porque a internet tem tudo sobre sexo, tudo que quer e o que não quer. Agora, existe sim uma idade próxima. Uma criança quando ela tem 10 anos, ela já começa a se enfeitar, ela começa a se achar... Não chega nem aos 10. A menina com 8 anos, ela já se enfeita, ela já quer batonzinho, ela já olha para o lado, para o garotinho que achou bonitinho. E nisso ela quer aproximação, o menino também quer. Cabe aos pais. A escola é a segunda instituição de educação. A primeira é a família. Sempre. Sempre a família. A família tem que estar em primeiro lugar. Os pais que trabalham fora, tem que tirar tempo para conversar com seus filhos. Na hora de dormir. E a noite. Na refeição. Durante a refeição. Digamos que não se fale de sexo durante a refeição, mas pode falar de afeto. De afeto. Um abraço no filho faz uma diferença. A noite, na hora de dormir, dar esse abraço no filho, falar com ele, perguntar quem são os coleguinhas, trazer esses coleguinhas para dentro de casa. E aí você sente vontade de ficar perto de quem, brincar com quem. E vai tendo essa descoberta. Ah, mas ficar perto de um amiguinho é tão bom, é tão agradável. Então, existem N formas de você, das crianças, descobrir a sua sexualidade. Através de uma boa conversa. Através de uma boa conversa familiar. Inclusive. Sem necessariamente falar. Não, sem falar. Inclusive, Vera, eu acho que uma boa conversa, e assim, sabe, a atenção dos pais evita gravidez indesejada na adolescência, doenças, muitas doenças venéreas. A AIDS está assim. Tem jovens que na primeira relação contra a AIDS. Então, é muito sério. Não é só, ah, não vou falar, que vergonha. Como que eu vou falar para o meu filho? Tem literatura também, né? Que ajuda. Tem. Nós temos livros muito bons. Internet ajuda. Livros muito bons. Nós temos vários autores. Inclusive, eu estou começando, querendo ficar um pouquinho petulante, e pensei em fazer uma cartilha. Legal isso. De cartilha. Porque o que seria uma cartilha? Cartilha seria para distribuir em lugares públicos, né? Escolas públicas, alguma coisa assim. Então, eu transformei num livreto, num pequeno livro, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Amor de adolescente. Amor de adolescente. Como é que acontece o amor na adolescência? Se esse amor de um adolescente, ele for vivido realmente em cada fase, se não houver aquele rompimento, porque quando o adolescente começa uma vida sexual muito cedo, ele quebra. Ele quebra os sonhos. Ele pula etapas. É horrível. Ele pula etapas. Então, aqui eu mostro no livro como não pular etapas, como viver cada fase em sua vez e viver muito bem, de uma forma muito agradável, muito feliz. É um livro de trazer aqui. Muito legal. Quando tiver editado, você traz para a gente. Olha só. É um prazer. Eu sou mãe também, já passei por essa fase. Fui filha, né? Sou filha. Já tive essas necessidades. E preste atenção, se você não consegue, consegue, tem gente que não consegue, sabe? É travada pela educação, por um monte de religião e outras coisas. Busque ajuda profissional. Tem psicólogos, né? Sexólogos. Alguém que possa fazer esse papel por você. É importante? É. É importante para que teu filho tenha depois uma vida sexual muito saudável, sabe? Que ele respeite as pessoas. Porque a gente vê, às vezes, iniciações sexuais de uma forma violenta ou sem prazer nenhum. E aí, sabe, distorce a sua visão de sexo. Sexo é importante, é gostoso, é bom. Tem um monte de situações. Mas busca ajuda. Olha aí. Os profissionais estão aí para isso. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a ser um telespectador. Estou à sua disposição. Obrigada. Quando tiver editado o livro, eu vou trazer para você e a gente vai começar mais sobre o assunto. Ótimo. Agora eu vou te convidar para desfrutar comigo dessas delícias da Pão e tal. E a gente vai para o intervalo, mas não sai nem não. Eu já volto. Você curtiu bem o programa Mais Estilo de hoje, mas tem uma vontade de ver outros programas? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net E aí E aí Tchau, tchau.